É de Braga e é um dos candidatos às sete maravilhas da gastronomia portuguesa. O pudim Abade Priscos é uma das sobremesas mais pedidas nos restaurantes da região. Pegue na caneta e no papel e aponta a receita deste doce, inventado por um Abade no século XIX. São os ovos e aí aproveitamos apenas e só 15 gemas dos 15 ovos e só as gemas. É a casca de limão, um pouco ou um pau de canela neste caso, o açúcar que se quer fino ou antigamente chamado de pilé, naturalmente cerca de meio litro de água, eu não referi mas são cerca de 400 a 500 gramas de açúcar, o vinho do Porto e aquilo que é a essência também da receita que é o tocinho de um bom presunto. Sem tocinho e sem vinho do Porto o pudim nunca se poderia chamar Abade Priscos, mas a mão certeira do cozinheiro é o fator determinante na confeção desta sobremesa. É todo um conjunto desta paleta de sabores que devidamente confeccionadas e colocadas com a sua mão, com a mão de cada um e com o sentido do saber e do sabor que faz com que o Pedibar Priscos seja uma receita singular. Faz a agredagem? Faz a agredagem. O primeiro passo será a água, cerca de meio litro de água, que vamos deixar chegar a um ponto mais ou menos de fervura, a qual vamos adicionar, a posteriori o açúcar, vamos deixar levantar um pouco de fervura e para adicionar o tocinho que se cortou fino, que é assim que se pretende, extremamente fino, para que ele consiga dissolver-se também da melhor forma na própria cauda. Vamos adicionar o pau de canela e o limão, a raspa, neste caso, ou a casca de limão. Enquanto a cauda está no lume, parta 15 ovos, separando as gemas das claras. Estando com as nossas claras retiradas, as nossas gemas já batidas, vamos adicionar o nosso vinho de porto. e vamos bater mais um bocado. Tendo a nossa calda preparada e a ponto, nós vamos coá-la para as nossas gemas já batidas com o nosso vinho de porto. E vamos mexer esta bela composição das nossas gemas e a nossa calda do açúcar. A forma é então caramelizada e o preparado é levado a cozer em banho-maria durante cerca de 45 minutos. O resultado deixa qualquer um com água na boca. Nós metemos uma colherada à boca e o pudim. Eu diria que, como disse há pouco, que comer este pudim a barra de brichos é a chave, é a porta de entrada para o céu. Quem conseguir, quem tiver a curiosidade de eu provar, tem já meio caminho a andar para o céu. Falar desta iguaria implica lembrar Manuel Joaquim Machado Rebelo, sacerdote durante 40 anos na freguesia de Priscos, em Braga. Ficou conhecido por Abade Priscos e inventou a receita que passou de geração em geração. O nosso Abade foi introduzindo nos cardápios que ia desenvolvendo ao longo do tempo. Ele torna-se, de alguma forma, importante porque chega até aos nossos tempos. Conseguiu que, através da oralidade, até porque ele não tem segredo, isto é uma receita entre várias características importantes, a mais, uma das mais importantes é que não tem segredos. E é sem segredos que o budinho Abade Priscos está entre as 21 finalistas e concorre para ser uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa.